Olá antenadas, tudo bem? Aqui quem fala é Cybele Pires, eu falo do canal Super Antenado Original e hoje eu vou trazer para vocês um tour da Zara e nesse tour eu vou mostrar um pouco da coleção nova mas também algumas peças que estão no saldo, então se você gosta desse tipo de conteúdo aproveita para se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho que assim você não perde nenhum conteúdo de moda mas também me segue lá no Instagram meninas, porque lá no Instagram eu estou fulltime e lá eu respondo prontamente, sempre faço um preview do que vem aqui no canal lembrando vocês que todas as peças que eu achar na Zara eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam aproveitar caso vocês queiram, né? então tudo que eu achar no site eu vou deixar aqui na descrição para vocês agora compartilha esse vídeo com as amigas e vai lá conferir gente, olha esse blazer no azul petróleo, combina com aquela calça que eu tenho da Mário, né? da mesma cor, gente ele é um blazer curtinho, de um botão só, com bolsas laterais tá linda essa cor, gente valor R$ 479 para combinar, olha que graça, gente, essa bolsa a alça corrente, né? que está super ali na moda só não sei o preço dela, gente mas eu vejo o preço aqui tá sem preço, gente mas eu vou baixar no site e vou deixar o link para vocês olha que graça, gente sandália toda em pérola com acrílico R$ 319 na vibe do azul na coleção nova esse vestido aqui que tem um elástico na manga manga 3x4 pliçadinho aqui, ó o tecido parece que é uma mistura com linho zíper e na frente dele ele também é pliçado como vocês podem ver com decote em V, ó valor R$ 359 e aqui os brancos, né, gente essa blusinha com a manga bufante, pliçadinha manga 3x4 também ela é um cropped por R$ 239 atrás, gente ela é de amarrar toda decotada nas costas é de amarrar de sugestão tem a calça, né a calça que eu acho que é uma pantacourt é um pantacourt por R$ 259 tido de cetim olha que lindo, gente com um laço aqui ele é aberto atrás ele cruza, né R$ 359 no site achei bem diferente é um cropped com babadinho atrás tem um aztex o valor dele, tá gente, é tudo peça nova ainda pra eles colocarem os preços ainda mas eu vou deixar o link pra vocês porque eu venho no site a calça a saia não a saia do mesmo tecido do vestido, gente um tecido acetinado com estampa com cinto do mesmo tecido estruturado por R$ 259 aqui um blazer um tweed com quatro botões curtinho olha que graça, gente R$ 479 t-shirt, né, gente sempre é bom ter no guarda-roupa essa aqui tem esses arabescos assim esses desenhos boronados por R$ 119 eu provei uma calça dessa essa aqui acho que não era essa cor mas ela é muito linda no corpo se eu achar o vídeo ou a foto eu vou postar aqui do lado ela fica linda no corpo ela aqui na frente não tem lá acho que atrás ela tem tecido acetinado tá R$ 259 eu amo essa calça gente, eu provei ficou muito bonita no corpo e um vestido com manguinha ó assim babadinhos embaixo nessa cor só um manco tá super em alta por R$ 359 ó vestido com o mesmo tecido daquela calça que eu falei que fica bonita no corpo com o tecido acetinado esse vestido ele tem fendas aqui embaixo tem um lacinho aqui botão que vai do começo até o fim os botõezinhos a manga assim 3 quartos não é uma manga que vai até o cotovelo gente e o valor R$ 359 já esse vestido não macacão gente ai que lindo esse macacão manga bufante lecote em V que alonga super vem com cinto caramelo maravilhoso o macacão olha que graça gente por R$ 359 e aqui gente é o cropped com manga bufante lastex babadinho embaixo por R$ 219 e embaixo gente olha a sugestão shorts de vinho na cor lilás lindo esse lilás gente ele é lochard com esses bolsos laterais que é bem amplo né R$ 219 é uma cor linda gente e no último vídeo viu que eu mostrei uma blusa dessa só que no rosa que tá no saldo gente aqui agora tem coleção nova nesse lilás é igualzinho o rosa que tá no saldo gente vou deixar aqui no e-card pra vocês verem que tá no saldo e aqui a lilás tá na coleção nova nem preço tem gente não ó tem sim peraí R$ 239 gente que macaquinho lindo esse é macaquinho mesmo ó pensei que fosse até um vestido mas é um macaquinho aí ele tem aqui que parece uma sainha ó decote em V manga flare curta aqui ele tem um elastiquinho aqui tem uma passa aqui que parece uma saia na frente né um tapa e aqui tá R$ 259 gente começando a coleção de ontem e inverno eu estou amando olha que lindo gente no lilás lavanda um casaquinho com o cropped por baixo mas foi lindo você pode usar só o cropped ou jogar o casaco por cima fica lindo as duas peças será que tá o mesmo preço peraí vamos ver se o valor não, se o valor separado gente cropped de R$ 159 e o casaquinho R$ 239 e olha os detalhes gente prateado que lindo amei gente esse combo aqui de conjuntinho e embaixo de sugestões de sugestões para o cara calça ampla né calça reta tá super em alta e a calça ela tá custando R$ 259 aqui um vestido gente aquele camisão vestido né vocês veem que o botão vai do começo ao fim com manguinha assim o valor R$ 359 que graça essa bolsa que linda gente olha adorei esses detalhes de corrente aqui corrente aqui também e a alcinha dela de corrente fica por dentro R$ 179 ela é lançamento olha que delicada na cor nude gente amei igual a minha bolsa preta tem ela no chiclete agora eu tenho ela dourada olha que graça eu sou apaixonada essa bolsa é muito linda gente R$ 149 a minha é pretinha aqui no vídeo de comprinhas eu mostrei olha essa outra aqui gente que vibe praia olha gente essa bolsa aqui na praia é tudo de bom que linda toda artesanal gente quero ver o preço dela R$ 259 gente essa vai pra lista de aquisição que linda me apaixonei quem gostou eu amei gente olha que interessante vestidinho tem babadinho aqui sem manga um ajustezinho aqui na cintura na porcaque por R$ 79 gente tamanho M esse tá muito lindo olha que graça gente que linda de R$ 259 por R$ 99 salto médio toda de entrelaçar assim o pé achei linda essa cor gente com esse vestido Kaki ficaria linda né olha outra peça que tá valendo a pena um algodão que parece até o céu gente uma linha italiana ele é um macacãozinho não é um vestido gente um vestidinho ó esses botõezinhos aqui achei que vale muito a pena esse aqui gente por R$ 79 mas só tem XP vestido jeans com manga bufante decote V ó parece com jeans que eu tenho que linda gente cor tá aqui na área de R$ 79 mas tá sem preço e o tamanho deve ser pequenininho gente porque ele é bem pequeno né mas olha que graça que lindo olha outro que eu amei também nesse jeans ácido né um vestidinho sem manga é um vestidinho musgotie ó que tem ombreira por R$ 79 ó aí ele tem zíper lateral olha que graça gente R$ 79 boá é um clássico se você tem veste vai usar a vida toda esse aqui é um vestido com a manga longa olha só o punho dela é assim tem aqui de amarrar tá por R$ 79 tem ombre gente só que é a última casa também gente quem tá em busca de uma sandália dourada olha que graça salto médio não salto alto gente quadrado por R$ 99 olha que lindas e também tudo na promoção gente olha que graça mas é transparente por R$ 99 gente tem strass tudo transparente salto acrílico alto por R$ 99 que linda essa gente amarelinha dorado salto pequenininho bico meio quadradinho por R$ 99 e aquele de dar voltas assim gente essa tá muito linda essa aqui parece com uma da marca super linda colchoada salto médio por R$ 99 gente sapato tá valendo muito a pena um nude gente de tiras salto quadrado médio por R$ 99 também gente olha de dedo salto pequeno por R$ 99 essa nude tá linda branquinha vazadinha do lado salto médio pequenininho por R$ 89 gente mais barata essa olha essa olha que saltinho lindo gente essa é bem clássica por R$ 89 essa é uma tela C gente nude salto médio R$ 89 essa aqui inspiração da Pocu Chanel né salto pequenininho R$ 89 essa é com salto totalmente quadrado salto bloco olha aí salto bloco pico totalmente quadrado tô falando de a terceira gente branco por R$ 89 um preto básico gente que eu acho lindo esse essa abertura aqui na frente ó salto bloco pico R$ 69 gente molizinha com saltinho acho que é delicada essa gente ó R$ 89 uma festa com um monte de vidrinhos salto médio cor R$ 89 essa azulzinha de matrila C a mesma que é a nude tá R$ 89 isso aqui é azul né salto balancinho olha que o patato tá valendo a pena tá muito valendo a pena olha que graça essa daqui de vinílico né saltinho bem pequenininho bloco transparente olha que diferente gente R$ 99 olha mesmo aqui pra praia aí tem essa daqui preta e branca ó sem salto por R$ 99 essa aqui é o último par gente olha que linda aí amei essa gente R$ 99 R$ 37 olha que graça tá linda né saí da Zara e eu vou dar meu parecer né como sempre as coisas que eu gostei que eu acho que tá valendo a pena vou começar pelo saldo do saldo gente eu achei que vale a pena os vestidinhos por R$ 75 só que pra defasar mas se tiver a numeração que você gosta os vestidinhos estão valendo muito a pena e os sapatos as sandálias aquela sandália branca gente tá linda muito vibe praia né aquela rasteirinha branca na verdade né branca com metal de elos prateado gente ela tá linda aquela camisetona branca também da coleção nova gente que eu gostei bastante não que signifique que vale a pena porque o preço não tá legal mas o que eu gostei muito foi nas bolsas vocês sabem que sou apaixonada por bolsa né amei aquela bolsa vai me trai que foi a primeira lista de aquisição amei ela e a bolsa nude gente foi o que me encantou agora escrevam aqui nos comentários quais foram as peças que vocês acham que vale a pena tô ficando por aqui minhas lindas por aqui mesmo que eu fazer outro vídeo e até o próximo vídeo meus lindas um grande beijo 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 beijo